Programa Girando o Mundo Apoio Cultural Lojas MM Comprar barato faz bem Gastronomia de Ponta Grossa Prove as delícias feitas aqui GFA Fogaça Assessoria Contábil Star Painéis Comunicação Visual Bully do Brasil Adega Porto Brazos Um lugar especial Shopping Paladium Completa a sua vida E Santa Casa Um bem da comunidade Olá amigos, boa noite Estamos iniciando mais um Girando o Mundo E no programa de hoje Nós vamos continuar mostrando Mais alguns pontos turísticos lá do México Um país maravilhoso para se conhecer Estaremos mostrando também Como foi a inauguração da MM Zagne Que aconteceu aí na semana passada Na sua super loja ali na Avenida Vicente Machado Nós teremos também o Espaço Coptur Onde o Márcio Miranda vai nos falar aí Sobre a viagem do Ushuaia Que acontecerá em fevereiro Logo após o Carnaval E no último bloco Nós vamos continuar mostrando para vocês As atrações lá de Vidia Peuénia Na montanha Bateia Mauida Mais especificamente Onde vocês vão ver O que a gente pode fazer Nesse lugar maravilhoso ali Da Patagônia Argentina Muito bem Vamos começar mostrando então Um pouquinho do México para vocês Nós vamos mostrar No estado de Jalisco Puerto Vallarca Localizado lá nesse estado Que é um dos estados mais interessantes do México E é um famoso centro turístico E é o terceiro porto mais importante do México Tem praias maravilhosas E uma grande variedade de pontos turísticos Vamos conhecer Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo É que não te has dado conta De o muito que me cuesta Ser teu amigo Já não posso me aproximar A tua boca Sem desártela De uma maneira louca Necesito controlar A tua vida Saber quem te beija Quem te obriga Hace falta que te diga Que me muero Por tener algo contigo É que não te has dado conta De o muito que me cuesta Ser teu amigo Já me quedan Muito poucos caminhos E aunque pueda parecer Um desatino Não quisiera eu morirme Sem ter algo contigo Já não posso Continuar espiando Día e noite Tu chegar adivinando Já não sei Com que inocente excusa Passar por tu casa Já me quedan Muito poucos caminhos Aunque pueda parecer Um desatino Não quisiera eu morirme Sem ter algo contigo Não quisiera eu morirme Sem ter algo contigo Sem ter algo contigo Não quisiera eu morirme Sem ter algo contigo Continuando aí o nosso passeio Pelo México Vamos conhecer agora Um pouquinho do estado De Chiapas E seus pontos turísticos Realmente maravilhosos Entre os quais Destacam-se A zona arqueológica De Palenque Vamos assistir Música 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 Tchau, tchau. 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 Esto es México, el estado de Chiapas, una estrella más del centenario. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos conhecer um pouquinho do roteiro que o Márcio Miranda vai nos apresentar aí no Espaço Coptor, lá para Ushuaia. Nós voltamos já. Tchau. Tchau. Tchau.